Intervista à Joana Amaral Dias, candidata do ADN para as eleições europeias. Joana Amaral Dias, cabeça de lista do ADN às eleições europeias, é convidada deste Jornal de Sábado. Joana, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite também. Boa noite. Boa noite. O que é que a seduziu neste convite? A abertura da entrevista é o que é que a seduziu neste convite? Ouça, isto é tão estranho. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite também. Boa noite. Boa noite. O que é que a seduziu neste convite? Deste partido, deste líder de partido, para ser cabeça de lista deste partido e deste líder? Ora, em primeiro lugar, quero agradecer, e realmente faz muito sentido, que o ADN tem tido subvenção pública, que é a partir dos 50 mil votos, o ADN teve 102 mil votos nestas legislativas, com a subvenção pública deve postar também esclarecimentos públicos. têm essa obrigação e também esse gosto, essa missão de o fazer. Ora, o ADN tem um programa que é largamente consentâneo com aquilo que eu defendo e com as minhas posições, embora eu seja... Qual é a parte do ADN que consente? Ah, eu também queria saber. Shanks, obrigado. Já é um café, já, vai ser publicado hoje nesta noite, não é? Obrigado, Alves, obrigado por dar-lhe sabão geralmente. Obrigadíssimo, Shanks, obrigado pelos escritores, pelos 13, porra. Pelos 13 meses, obrigado. Tanto estou-me habituado a ir numa coisa à frente. Obrigado, Alves, obrigado por dar-lhe sabão geralmente. E há este partido, este partido, este líder de partido. Obrigado, Pá, obrigado. E acima por baixo. Embora eu seja candidata independente pelo ADN... Ela enganou-se. Ela enganou-se ia dizer Bloco de Esquerda. Não é possível. A Joana... A Joana não pode. A Joana não pode contribuir para isto. É impossível. Estou-me por baixo. Embora eu seja candidata independente pelo Bloco... Pelo... Oi! Ela ainda podia ter dito pelo Bloco, pelo PSD, pelo ADN. Pelo ADN, como fui pelo Bloco de Esquerda. Embora eu seja candidata independente, naturalmente só aceitaria, para responder à sua pergunta... Não é estranho, tipo, vocês terem sido candidatos pelo Bloco e depois pelo ADN. Pá, não sei. Aceitaria esta missão e este projeto... Se fosse a Joana negava que isto tinha acontecido. Estas pessoas diziam, não, não, Joana, mas isto está documentado. E ela, não, isto nunca aconteceu. Eu nunca fui candidata pelo Bloco de Esquerda. Se houvesse, de facto, uma grande convergência de opiniões. E há. Em primeiro lugar, pela paz. O ADN é o único partido político que pugna pela paz, recusa esta Europa da guerra, que tem feito, de facto, demasiados favores ao lobby armamentista, que tem um orçamento que cada vez é mais despesista para o lado bélico, obviamente subtraindo recursos que são tão necessários noutras partes. É uma Europa que, aliás, vem justamente rejeitar um princípio básico da sua Constituição, que convém recordar, que no rescaldo da Segunda Grande Guerra Mundial, uma das promessas que foi feita justamente aos povos europeus era essa edificação, desta unificação pela paz. Mas também não nos podemos esquecer que a Europa se construiu sob o signo da liberdade, em primeiro lugar do iluminismo, que depois foi sendo burilado em várias formas de liberdade, expressão, manifestação. Estamos em 2024, esta manhã vai buscar o iluminismo. Eu preciso responder a isto. E a liberdade deste momento... Deixa-me acrescentar aqui algo que me parece importante. Eu conheço a Joana há muitos anos, obviamente, conhecemos todos, e a mim faz uma certa confusão, eu queria perceber se nesse contexto do que aceita e assina por baixo em relação a este partido, se também aceita as teorias da conspiração em relação a... uma nova ordem mundial, que não se sabe de onde é que vem. Uma teoria de conspiração da nova ordem mundial, e se quer dizer o quê, desculpe? É o que defende o ADN. Mas o que é que isso quer dizer? Não sei, o que queres ser esse sabe. Eu não sei o que é que... Se me consegues dar... O que é que é uma conspiração mundial, uma nova ordem mundial e uma conspiração? Olha, eu trouxe o ADN, eu trouxe o nosso programa europeu, vamos apresentar na segunda-feira. Não há conspiração. Mas justamente por causa dessa tentativa sistemática de... Vi que não me deixou acabar a resposta anterior, que era muito importante, mas depois talvez tenha tempo, oportunidade para lá voltar, para esclarecer os espectadores que nos cheguem esta noite. Mas justamente porque eu acho que é quase infamatório essa tentativa de colagem de rótulos, de estereótipos e de clichês. E também são... Não são rótulos. São atalhos... Eu sei que fazem-se eles mesmos. É um partido negacionista em relação ao Covid, é um partido negacionista em relação ao clima, é um partido que misturou a imigração... Sim, são muitas perguntas, não consigo responder. Não, não, eu só queria perceber onde é que acaba, onde é que acaba aquilo que apoia neste partido e neste líder e aquilo em que não apoia. Se me deixar falar, eu vou explicar. Sim, vou explicar. Já são várias perguntas que nos acumularam aqui, mas eu vou tentar ser metódica e sistemática. E portanto, eu acho que esses rótulos e esses clichês, além de serem muitas vezes difamatórios, também são atalhos cognitivos, muitas vezes indolentes e preguiçosos. E portanto, nós temos que ir, de facto, ao âmago, ao magma, das questões que eu trouxe, como eu estava a dizer, o programa aqui das legislativas, porque o nosso europeu vai ser apresentado na segunda-feira, das legislativas, e fiz até questão de sublinhar a vermelho as propostas que podem ser consideradas tradicionalmente de esquerda, sublinhar a azul aquelas que são tradicionalmente consideradas de direita e a verde aquelas que não são de esquerda nem de direita e que são, ora, quase exclusivas do ADN ou que podem ser consideradas à esquerda e à direita. Eu bem sei que neste momento todos os eleitores estão um pouco baralhados e que cada vez conseguem compreender mais que a ala esquerda e a ala direita são asas do mesmo pássaro. Não é por acaso que temos a Meloni e a Itália a taxar os juros dos bancos ou uma esquerda completamente proibicionista e sensória quando é herdeira dos movimentos do é proibido, proibido. Sim, é que repara, imagina, é isso, Pisse, que é um gajo levar um papel com corzinhas mas não é sinónimo das pessoas que estão a ver isto perceberem o que é que ela quer dizer porque repara, eu não consigo ler nada do que está escrito naquele papel. Podia estar lá a dizer, as pessoas que estão a ver isto estão todas burras como ao caralho, 200 vezes, que eu não sei. Eu não faço ideia. Mas a Joana Maraudi está preocupada com aquilo que é a ala direita ou a ala esquerda? Não estou. Era exatamente o que eu estou preocupada. Ou está preocupada no contexto de que há posições que se calhar a Joana não defenderia aqui há uns tempos atrás e que hoje não sei se... Eu não estou preocupada com a ala esquerda e a ala direita portanto, eu tenho todo o gosto de entregar isto e dar-lhe dois exemplos, por exemplo, que estão aqui neste programa das legislativas portanto, o aumento da licença da maternidade ao promover o arrendamento público são, por exemplo, medidas tradicionais da esquerda já o contrário à doutrinação da ideologia de género é tradicional da direita mas, por exemplo, defender a continuidade do dinheiro físico ao numerário está a ver porque lá está, é original. Tenho muito gosto de... Eu não acredito que a Joana Maraudi foi vender esta ideia da continuidade do dinheiro físico ao numerário que foi aquela cena, aquela foi uma pastelaria qualquer não quis pagar com multibanco recusou-se a pagar com multibanco, lembram-se queria pagar com dinheiro e disseram, olha, não aceitamos não sei o que é que eles lhe disseram, na verdade mas é que eu acho que não há nenhum sítio em que as pessoas não aceitem receberem dinheiro e entregar o prazer é meu porque facilita agora se, por exemplo, fala de... o escândalo porque eles disseram, olha, mas vale pagar com multibanco questões, falo de questão de negacionista do Covid primeiro deve-lhe dizer que negacionista é um insulto é difamatório negacionista é justamente a continuação do negacionismo do Holocausto não escrevo o ADN não é negacionista ou é Joana que não é negacionista? nem é uma coisa nem outra aquilo que o ADN fez e que eu comungo e partilho aliás, disse que me seguia há vários anos não sei se teve a oportunidade de assistir a alguns meus debates em 2020, 2021, 2022 justamente crítica da gestão da Covid que foi feita em Portugal se passar por variedíssimas áreas políticas admito que... mas posso acabar de falar não deixa explicar nenhuma destes pontos estava a mandar para cima a questão do... mas a Joana está a desejar a pergunta que eu lhe fiz não, eu estou-lhe exatamente a responder estou-lhe a responder estou-lhe a dizer que eu não sou negacionista em primeiro lugar acho que esse rótulo não é respeitoso e depois devo dizer que eu sempre tive tal como o ADN uma postura de gestão crítica daquilo que foi uma visão crítica daquilo que foi a gestão da Covid destes anos todos e que aliás, infelizmente o tempo tem-nos vindo a dar razão mas não foi isso não foi essa a propaganda que andaram a fazer a propaganda foi anti-vacinas a gente quer perceber se continuam a cavalgar na mesma porque efetivamente o rombo na educação e aquilo que foi a supressão dos direitos mais elementares pá, sabem o quê? é um bocado o papel do jornalista aqui é um bocado ingrato o quê? é um bocado difícil o jornalista também ficar ali calado só ouvir este pessoal dizer provisos mesmo é difícil sabendo que é realmente factualmente errado fica difícil estar ali ouvindo provisos olha, não sou eu que o digo é o PISA e outros organismos internacionais se nós somos recordistas da morte de Covid mas somos também recordistas da mortalidade excessiva etc vou-lhe dar outro exemplo isto é uma entrevista como calculará eu preciso lhe fazer perguntas para a Joana responder mas fez-me perguntas perguntou-me também do clima não se considera sim, sim se o ADN eu queria saber se no caso da Joana Ambral Dias subscreve que é um partido que é claramente um partido negacionista em relação não só ao clima mas em relação ao Covid é o seu líder aliás há mais coisas que eu gostava de perguntar e perceber qual é o que é que a se desiu porque é importante aqui perceber mais do que é conhecido o ADN e o seu líder toda a gente a conhece a si portanto toda a gente está curiosa em perceber se por exemplo a Joana subscreve a ideia que é subscrita por Bruno Fialho a que a imigração está internamente ligada à violência e à criminalidade e questionado sobre isso o seu líder não é o seu líder o líder do partido não é o seu líder não é? quero que eu lhe responda à pergunta inicial este jornalista também foi muito mal preparado para esta entrevista é uma boa pergunta mas está mal feita não está à direta o gajo está a divagar um bocado na maionese em primeiro lugar o ADN é o único partido neste momento que se propõe às eleições europeias não é nem sabe dizer bem o nome do partido desculpem lá quero que eu lhe responda à pergunta inicial o que é que me sou desiu no projeto à parada interrompeu e gostava à meio em primeiro lugar o ADN é o único partido neste momento que se propõe às eleições europeias disse ADN defendendo a paz e opondo-se esta escalada bélica e militarista que graça na Europa mas alguém acredita realmente nisso Joana todos os outros partidos defendem o fim da guerra que disparate eu não quero eu não vi o ADN eu não vi o ADN por exemplo nas manifestações contra a guerra da Ucrânia como assim tenho a certeza que também não pretende ter os seus filhos eu não quero os meus filhos nem os nossos netos a perder víceras e a perder a alma em guerras estrangeiras e também não a perder víceras é muito bom quer a Europa reduzida a ser uma espécie de colónia dos Estados Unidos ou um parceiro júnior e mais quer resgatar a Europa nós queremos resgatar a Europa da sua matriz original que eu lhe falava da liberdade e aquilo que se passa na Europa neste momento com esta verde e esta pulsão sensória basta recordar que há umas semanas quer quer aquele que foi o inventor Farage o inventor do Brexit quer Varoufakis dois polos políticos muito diferentes foram proibidos pura e simplesmente de liberdade de expressão portanto nós vimos nesta cavalgada nomeadamente até através do Digital Act Service ou se está recordado cá em Portugal já a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital onde através do seu artigo 6º pretendia efetivamente um controlo dos cidadãos que se distanciassem pura e simplesmente de uma narrativa oficial basta lembrar vai para a Europa defender o encurtar o apoio à Ucrânia vai defender isso se lá chegar se bem estou percebendo o que está a dizer sim sim defende a ideia de que a Ucrânia não precisa de tanto armamento para se defender claro que sim a nossa prioridade na Constituição Europeia não é combater as guerras por procuração nem engordar este orçamento bélico e sobretudo dos grandes lobbies mas a Joana calma lá a Joana quer paz na Europa a deixar a Ucrânia ser tomada pela Rússia é isso? basicamente que ela está armamentistas que neste momento a Rússia já está a ganhar há dois anos todas as estratégias até agora europeias falharam falhou a estratégia das sanções tem empobrecido energeticamente e de uma forma global toda a Europa a economia a Rússia já está a ganhar há dois anos nota-se por isso é que já lá estão por isso é que já fizeram os objetivos e não continuam lá porque já ganharam a guerra malta os russos é crazy este statement a Rússia já está a ganhar há dois anos não é demais está mais pujante do que estava anteriormente como é que a Ucrânia se pode defender na sua lógica a minha postura eu estou do lado das vítimas de ambos os lados das vítimas ah pá Joana por amor de Deus as vítimas damos os lados claro sim sabem quem é que também está do lado das vítimas pá toda a gente toda a gente está do lado das vítimas e as vítimas russas para não serem vítimas bastava não terem ido para um outro país que não é o delas andar a invadir aquela merda dos conflitos eu quero uma Europa que pugne pela paz eu nunca mais ouvi desde então nenhum líder europeu a ter um discurso de cooperação a ter um discurso de diplomacia mas cooperação com um gajo que invade que invade países meu mas esta malta olha se fosse na altura da Alemanha Nazi se alguém tivesse um discurso destes como a Joana a dizer não mas nós devíamos era cooperar imaginem a ter um discurso de um grande e é justamente essa é tal promessa que nós temos que resgatar inicialmente da Europa e portanto aquilo que estamos a falar de cada vez mais mas depois tiveram por isso é que foram anexados quiseram conversar e funcionou mal acrescentar guerra a guerra somar sangue a sangue já lá vão mais de dois anos e não nos trouxe a bom porto só ainda não me disse como é que pararia como é que pararia este conflito imagina querer conversar com o Napoleão olha senhor Napoleão desculpe lá eu sei que você quer conquistar a Europa toda tem essa ideia mas por favor não entre aqui lá está não como parceiro júnior mas como um elemento com essa confiança da diplomacia como um elemento capaz justamente de gerar pontes diálogos e de conseguir acordos de paz e claro não cesar fogo imediato é essa a Europa que nós pretendemos portanto a Europa da paz a Europa evidentemente da liberdade que recusa por exemplo a identidade vocês não tenham dúvidas que eu acredito genuinamente que hajam se calhar financiamento é um bocado drástico mas que existe algum tipo de apoio para semear o caos na Europa eu acredito que sim acredito que ao longo destes dois anos tenham surgido muitos projetos e muitas tretas que a única que a única ideia é mesmo só destabilizar a Europa com estas políticas absurdas é confirmado mas que é o ADN eu acredito que hajam muitos partidos que sim mas isto é mesmo isto é mesmo só Javardi e cada vez se vê mais cada vez é mais notório que se vê ideias completamente lunáticas a virem à tona que não têm cabimento absolutamente nenhum e que se nota que parece que é financiado sim digital que recusa o fim do dinheiro físico e a obrigatoriedade ah sim isso também acredito o Orban sim mas o dinheiro digital não foi provável a obrigatoriedade também de um tratado pandémico posto por instâncias superiores da OMS que é hoje que está hoje pejada de conflitos de interesses porque é patrocinada pela fundação Bill & Melinda Gates pelo grupo Robshell já percebi mais ou menos a sua ideia mas deixe-me ir mais longe eu estou a vê-la eu estou a vê-la na Europa e já percebi que obrigada estou a vê-la claro estou a brincar com assim porque não porque não é para isso que está aqui é para isso que está a lutar nesse sentido já percebi que entende que a Ucrânia não deve ser apoiada como está a ser apoiada pela Europa eu não disse não deve ser apoiada não desta forma então como é como é nós temos que perceber que a Ucrânia antes deste conflito instalar de facto havia uma série de acordos que foram nomeadamente os de Minsk que foram violados pela Ucrânia mas a creche que a Ucrânia era o Estado era o país mais pobre da Europa não da União Europeia porque naturalmente não... e agora ficou rico tensa e com problemas gravíssimos de corrupção ataques às minorias há um longo trabalho há um longo trabalho a fazer mas em primeiro lugar nós temos que colocar a tónica onde ela nunca deveria ter saído da defesa da paz já percebi a sua ideia já penso que quem está ouvindo já está a gente percebeu além estes três períodos já se me permite para terminar porque me pergunto aquilo que me seduziu no projeto do ADN para além da paz mas isto é totalmente o discurso do Putin é assustador e da liberdade também a independência porque está na altura de nós lutarmos pela Europa que seja mais independente dos grandes interesses corporativos uma Europa mais transparente com mais democracia acha normal que realmente a Europa tenha sete instituições constitucionais sete e só uma é que seja eleita só o Parlamento Europeu todas as outras Conselho Europeu Banco Central Europeu Comissão Europeia não sejam eleitas a Europa neste momento está cheia de problemas de corrupção que vão desde o Catar do Catargate até ao enorme escândalo da aquisição das vacinas da aquisição das vacinas o Salaam Van der Leyen que aliás de resto elegeu algumas questões ela está a debitar as teorias todas da conspiração de repente foram os aliens que vieram cá isto é tudo os alienistas é pá mas esta situação os órgãos não são eleitos e por não serem eleitos querem dizer que são corruptos eu não sei se eles querem obrigado 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 obrigadíssimo obrigadíssimo esses órgãos não são eleitos para evitar populismos agora faz algum sentido que os representantes do Banco Central Europeu sejam eleitos pelo povo isso é um disparate autêntico é liguei-te obrigado nos quatro meses João não tem tempo para responder a algumas coisas que são fundamentais não mas eu queria explicar porque é que a Europa é opaca já percebemos porque é que acha que a guerra tem que haver um cessar-fogo e que a Ucrânia não pode ter tanto apoio como tem tido não é apoio não tem não deve ter a engorda do lobby armamentista não é o caminho porque se fosse o caminho nós não estávamos neste momento com a perda brutal de vidas humanas que estamos mais de dois anos e tal envolvidos esta estratégia não nos trouxe bons resultados João não está se queres tanto ser um general ingressa nas forças armadas e vai para lá a Joana está na cara por um partido que a imigração em Portugal está intimamente ligada à criminalidade e vai mais longe o líder do ADM diz mais qualquer coisa para além disso quando lhe pediram para apresentar provas a resposta do Bonfialho foi não as provas que eu tenho têm a ver com os recortes dos homens mas foi claro dizer que está uma interligação aqui e outro tipo de posicionamentos a que eu gostava de saber o que é que se desceu gostava que eu falasse sobre a imigração posso falar sobre a imigração é da minha área de especialidade a minha área de especialidade de estudos académicos é um terreno onde eu preciso particularmente à vontade é evidente que fazer como Portugal fez neste momento que é ter uma alteração drástica quer qualitativa quer quantitativa na imigração despejando havendo uma derrama gigante de fluxos migratórios ou neste momento nós temos um em cada dez portugueses residentes melhor dizendo em Portugal são imigrantes em alguns setores de atividade ou alguns bairros como o Bom Fim no Porto ou o Anjo em Lisboa essa proporção é muito maior mas isso está ligando à alta criminalidade vou-lhe explicar vou-lhe explicar e alguns setores particulares seja de restauração seja de cuidados a idosos é de facto esses números são muito maiores nós não podemos ter o discurso nem da esquerda que trata uma certa esquerda uma certa esquerda que trata estas pessoas como se fossem a esquerda onde tu já estiveste é isso os chaves de fendas dizem não eles vêm para aqui e fazem os trabalhos 3D dangerous difficult and dirty portanto para nós está tudo bem não eles vêm para cá para a segurança para nos pagar a segurança social como se fossem mercaderia descartável eu acho este discurso de facto inaceitável no século XXI e não é de facto nem um discurso nem uma praxis humanista vou-lhe explicar disse praxis já está triggered e também rejeito e também rejeito um discurso no outro extremo vou-lhe explicar um discurso no outro extremo que é o discurso de que são todo um bando de criminosos agora é evidente que essa derrama de homens jovens sozinhos sem família sem rede social de suporte com promessas de trabalho duradas ou seja desempregados sem rendimentos são bombas relógios prestes a explodir e que já tem havido muitos problemas tem havido imensas situações já sobretudo em algumas malhas urbanas mas também em sítios de grande concentração como nas tufas do Alentejo nas tufas do Alentejo que perduram é levar as pessoas para o Tarrafal a solução quando defende o líder foda-se eu acho isso ele defendeu isso o gajo disse para levar as pessoas para o Tarrafal não pode ser não lhe fica bem isso foi uma brincadeira uma brincadeira foi uma brincadeira foi a gozar malta afinal ele estava a brincar ele estava a brincar malta afinal isso foi uma brincadeira que ele teve dizer que os imigrantes iam ir para o Tarrafal foi uma brincadeira levar as pessoas para o Tarrafal acho que deve haver o original o líder da ADM foi original foi uma brincadeira levar as pessoas para o Tarrafal acho que deve haver o original posso terminar o líder da ADM deixa-me agora perguntar-lhe a mim desculpe lá não eu queria terminar a questão da política migratória não eu já percebi não deixa eu terminar não eu ia terminar a questão da imigração está ligada integramente ligada à criminalidade essa é que é a pergunta que eu gostava que fosse uma resposta rápida se efetivamente nós não fizermos regulação dos fluxos de entrada se não houver exterminou-se o CEF implementou-se a ANIMA que não consegue dar conta sequer dos 400 eles chamam-lhe ANIMA ai-me 2 mil processos que tem pendentes se nós não tivermos uma estratégia nacional de imigração com reunificação familiar com privilegiar em primeiro lugar os pedidos de asilo é evidente que sim que isto vai como tudo aconteceu em todos os países europeus em todos sem exceção alguma mas aquilo que nós temos que fazer nós temos os números das prisiones portuguesas não houve aumento da população estrangeira nas prisiones portuguesas quer dizer eu vou-lhe dar uma solução uma das soluções que nós defendemos para este programa eleitoral do ADN nós temos que definitivamente atacar as máfias que exploram estes imigrantes porque são justamente estas redes de neosclavagismo de neófita escravatura que estão a definir as políticas de fronteira na Europa isso não faz sentido nenhum tem que ser cada estado a definir evidentemente aquilo que pretende de perfil migratório é isso que ele defende ela ainda não disse e obviamente a combater essas máfias sabe que Portugal é indicado nos principais organismos internacionais que estudam estes fenómenos como uma das principais placas giratórias mas também porta de entrada nesses fluxos migratórios que são mão de obra que são completamente escravizadas e exploradas o que é que Portugal fez sobre isso? sabe o que é que fez António Costa em 2019 uma resolução de Conselho de Ministros que admitia que fossem por contentor que se instalassem 15 ou 20 pessoas isso sim é não humanista e não aceitável a Joana vai dar a cara por um partido que tem um líder que para além de abrir o tarrafal para pessoas que ele entende eu acho que não ouvi o original já vi que não leu o original vou ler depois quando der o original vi que não leu o original mas se calhar também não ouvi o original mas também ouvi outra coisa eu acho que um jornalista deve ouvir os originais e vou ler com muita atenção e obviamente e vou acompanhar a sua campanha com muita atenção muito obrigada a grande questão até porque é desafiante eu gosto de ouvir ah ótimo ainda bem nós precisamos de pensamento crítico como é que alguém alguém que tem uma capacidade e tem uma história política como a Joana Amaral Dias tem que envolve até várias áreas aceita aceita defender alguém que põe como condição para imigrantes ou uma das condições saberem falar português deixa-me já dizer-lhe que eu acho que era muito importante que todos os imigrantes soubessem falar português não está a confundir com a nacionalidade não? com o processo de nacionalização não sabe falar português sabe falar português acho que deve estar a confundir com a questão do acesso à nacionalidade mas isto vem de alguém que é muito curioso que diz que é inadmissível haverem médicos que há um concluio entre farmacêuticos um casal de brasileiros opteu a cidadania em duas semanas a nossa carga fiscal é está a falar do que? do caso Marcelo da Gémeas? estou a falar de Bruno Fialho está a falar do caso da Gémeas da nacionalidade obtida não, não, não muito objetivamente olha, muito objetivamente eu não acho normal que puta de messa de entrevista minha nossa senhora o que é isto? porque é que convidam a Joana Amaral Dias já sabem que vai ser este cancro? pá, desculpem lá é que isto não se percebe nada a cena é que ele não está a proferir opinião nenhuma ele está a confrontá-la com perguntas é um facto eu não ouvi dar a opinião dele em absolutamente nada ele só está literalmente a fazer-lhe perguntas ela não está a responder ela está literalmente a responder algo que não tem rigorosamente nada a ver que está a ser perguntado muito objetivamente eu não acho normal eu acho que este jornalista foi muito mal preparado para esta entrevista digo já acho que foi muito mal preparado para esta entrevista mas de facto ele está a fazer-lhe perguntas que ela não está a responder está a desviar que nasceram em Portugal filhos, sei lá de cabo-verdianos do tal habitual fluxo o antigo fluxo de retorno das nossas caravelas não tenham nacionalidade portuguesa mas umas gêmeas brasileiras que aparentemente mais uma vez não foi isso que ele lhe perguntou tiveram uma cunha do presidente da república consigam obter nacionalidade portuguesa em 15 dias não sei um caso único tem tudo a ver está-me a perguntar está-me a perguntar não, não está-me a perguntar da obtenção de nacionalidade aquilo que nós precisamos é critérios não, não não estava a perguntar isso ele estava a perguntar como é que a Joana pode defender um líder que diz que uma das recomendações para os emiguelos virem para Portugal é saber falar português foi só isso que ele perguntou claro para a obtenção de nacionalidade um dos critérios é saber falar português claro mas aí até se compreende mas quem propõe isto fala mal português fala mal para a obtenção de nacionalidade tem que existir evidentemente critérios como a integração na cultura portuguesa sabe que em imensos países europeus felizmente ainda não é comum em Portugal mas provavelmente se não avançarmos também nos nossos projetos isso vai ser mais frequente a xária a lei da xária é aquela que é ensinada muitas crianças nos banheiros nos dormitórios franceses alemães crescem a ser ensinadas com ódio à cultura ocidental isto olha este statement é tão absurdo eu eu pá gostava mesmo porque isto é como isto é assente com base numa suposição como é que bases tem a Joana para dizer que isto acontece pois é qual é que é a fonte disto eu ouvi dizer que nos balneários em França as crianças crescem a aprender a xária pá que existam crianças a aprender eu acredito agora todas as crianças aprendem a xária isto não é este rasgar da nossa coesão social esse rasgar da nossa coesão social sempre que o tal discurso não, não mas eles vêm cá fazer os tais trabalhos que nós não queremos fazer como se isso é que nos inobrecesse e que estivesse a defender direitos humanos não, não mas eles vêm cá a pagar a segurança social isso isso e senhor Salom os ataques terroristas são desencadeados às vezes nem por pessoas que vivem no próprio país mas pessoas de fora e a questão é isto são dois ou três radicais em tipo sei lá mano no caso de França milhares e milhares e milhares de imigrantes tu com base num ou dois casos vais classificar uma data de imigrantes como sendo todos terroristas bro isso é um bocado racista da tua parte mano e nem a cena de serem muçulmanos é que tipo mesmo os muçulmanos não acreditam todos na xária mano isto é é um conceito absurdo é um conceito absurdo tu vais classificar os imigrantes todos como sendo iguais porque dois cometeram um atentado terrorista pá é uma estupidez isto é uma idiotice é uma idiotice é que é condenatório eu respondi e respondi inclusivamente aquela que é na minha opinião e no que eu defendo no programa para estas europeias a chave de ouro nesta questão que é o combate incesante um país fascista na sua opinião Joana o Volte considera o ADN um partido fascista e que devia de ser extinguido ou extinguido se preferir eu nem sequer sei o que é que isso quer dizer o Volte considera um partido fascista não sabe o que é que é um partido fascista o que é que é um partido fascista quer dizer o que é que é um partido fascista quer dizer o que proposta é que é esta fascista acha se me diz que esta entrevista está uma javardeira é que não se percebe é que basicamente o jornalista também não sabe ou seja o jornalista basicamente faz perguntas mas não fundamenta ou seja não acrescenta a informação à pergunta depois não sabe basicamente sustentar aquilo que está a dizer ou seja está tudo isto até é a informação que sustenta aquilo que ele que ele que ele basicamente está a dizer só que ele não está a saber entregar isso ou seja e a Joana aproveita-se do gap que existe entre a informação e ele está no ar repara numa coisa se me diz que me conhece eu estive tive problemas com a polícia em 2002 ao lutar contra os globalistas em 2002 ao lutar contra os globalistas do lado de Miguel Portas e do Francisco Lossan tive problemas com a polícia em 2003 ao lutar contra a guerra no Iraque denunciei como se lembra quando José Sócrates me convidou para deputada mercadejando os cargos públicos até também não sei se ele é mais jornalista de desporto não sei porque que o puseram a fazer esta entrevista esse tipo de manigâncias fui eu posso continuar mas posso terminar fui eu que me oferecei Volta não é de extrema esquerda Volta é um partido de centro Salmão e eles consideraram o ADN fascista por uma afirmação que eles fizeram pá eu posso te ler o que é que foi considerado fascista vou-te já dizer Volta ok foda-se caralho do observador nunca consigo ver não pronto Renascença Volta acusa o partido liderado por Bruno de Fialho de fazer referência ao Tarrafal como expoente do Estado Novo em Portugal ou de propagar um discurso de ódio racial e desumanização de indivíduos pronto tem a ver com estas afirmações do Tarrafal vem requerer respeitosamente a abertura de um processo segundo o Tribunal Constitucional para a extinção do partido ADN bem como a requisição de providência calcular sobre a subvenção pública a que este partido ganhe um acesso bem como a admissibilidade de se apresentar a futuros atos eleitorais entre eles as próximas eleições europeias sustenta e existe uma clara perfilhação de ideologia fascista por parte do ADN referência ao Tarrafal como expoente do Estado Novo em Portugal propagar um discurso de ódio racial e desumanização de indivíduos isto tem a ver com as declarações do Bruno de Fialho sobre o Tarrafal a auditoria a auditoria foi eu a auditoria à Caixa Geral de Depósitos recorda-se em 2019 fui eu que também estive nas televisões sozinha pugnado por uma gestão crítica da Covid-19 o Volte é um partido centrista é só is ver a sua agenda é um partido centrista Salmão não sou um partido de esquerda estás enganado lamento foi prometida pela DGS e que até hoje os portugueses eu li o programa do Volte tu achas que tu não o leste mas eu li e li o programa do livro também e sei bem a diferença entre o programa do livro e o programa do Volte em muitas matérias são centristas ponto estão entre esquerda e direita do maior trabalho de reengenharia social alguma vez feito na história da humanidade e a maior transferência de riqueza de riqueza que empobreceu muito mais os mais pobres e engordou muito mais os mais ricos sobretudo o Big Tech e o Big Pharma onde está a esquerda agora onde está onde está a esquerda quando o senhor van der Leyen está abraços deixa-me terminar esta frase por favor abraços com um contrato o maior contrato da história da União Europeia com 35 mil milhões de euros assinado por SMS com o CEO de Pfizer Albert Burla que nem sequer os próprios deputados europeus o único órgão eleito tem acesso onde estão essas pessoas eu sou a mesma eu sou a mesma eu sou exatamente a mesma pessoa eu juntava aquilo que acabou de dizer eu juntava outras coisas para si foram na altura prestigiantes e de alguém que lutava ser mandatário de Mário Soares ser deputado no Bloco de Esquerda há 3 anos eu não fui deputada do Bloco de Esquerda há 3 anos mas isso agora ao tempo fui independente sim e não foi 3 anos mas pronto isso também não é relevante agora mas também tive quase de entrar para o livro enfim não, não tive quase de entrar desculpe isso não é verdade eu fui a uma única reunião uma única reunião não existia livre uma única reunião onde estavam pessoas mas não deu mal nenhum Nomeadamente, mas não é questão termal, é que não é verdade. Joana, não posso resistir depois de acabar de ouvir dizer que tem um passado de combatente muito mais ligado a uma determinada área política E vou continuar a combater pela paz, pela liberdade e pela independência destes poderes. Responda-me lá a esta pergunta. Esta opção do ADN que a Joana escolheu para tentar ir para a Europa, falo porque é uma convicção desta Joana Amaral Dias? Desta, só há uma. Acabei-lhe de dizer. Se é desta atual, se vê aqui uma forma de chegar mais facilmente à Europa ou não. Ou tem convicção nesta escolha. A esquerda claudicou. A esquerda desistiu de lutar contra os globalistas. É tão perigoso convidar estas pessoas a se virem à televisão e não ter uma pessoa que saiba estar a par com elas. É porque esta entrevista foi um desastre autêntico. E o jornalista também não soube estar a par. A Joana Amaral Dias enterra-se literalmente sozinha com as coisas que diz. E este jornalista não soube. A Joana Amaral Dias furou o jornalista nesta entrevista. Completamente. Só com parvoices. Desistiu de lutar contra estes grandes poderes instalados como o Big Pharma e o Big Tech. A esquerda desistiu de defender a liberdade. Defender a liberdade de expressão. Aliás, lá está. Esqueceram-se do é proibido poribir. Nem neste momento têm esta tal pulsão sensória. Esta vontade de rasurar. Por que é que não procurou batalhar na área que foi sempre a sua? A minha área sempre foi esta. Eu defendo valores. Eu não defendo ideologias. O mapa não é território. Como dizia Teócrito, as pessoas livres têm ideias. Os escravos têm ideologias. As minhas ideias são exatamente as mesmas desde que chegarem na política no princípio do século XXI. É por estas ideias, por estes valores, por estes princípios, por estes projetos que eu me bato. E agora vou me bater em conjunto com a ADN. E deixe-me dizer que não acho... Vamos terminar então. Como deve imaginar, a minha vida, não sei se vou ser eleito ou não, só os portugueses é que sabem se querem dar esta oportunidade ou não para eu ser uma voz no Parlamento Europeu. Mas como deve imaginar, a minha vida, porque é público e notório, a minha vida não precisava, como disse, de chegar à Europa, para o citar. Eu era comentadora e analista na CNN, na TVI, cronista em vários jornais, tenho a minha própria clínica, sou convidado em várias universidades portuguesas e estrangeiras e, portanto, eu provavelmente vou perder do ponto de vista familiar, social e até do ponto de vista salarial, sendo deputado ao Parlamento Europeu. Está bem com a sua consciência. Exatamente. Eu faço isto pelo imperativo de consciência. Pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos seus filhos, isso é pelos direitos. O mundo tornou-se num lugar muito perigoso. Nós dançamos com o pé no abismo perante uma terceira guerra mundial e é necessário que todos nós... E é preciso a Joana Amaral diz. É a Joana Amaral diz que vai resolver isto no Parlamento Europeu. E apenas uma areia no engrenagem que façamos o nosso papel. E é isto que eu quero fazer nesta candidatura ao Parlamento Europeu. Muito obrigado por ter vindo. Foi um gosto. Criou-me aqui um problema, que é os próximos convidados, seus companheiros de batalha e de luta, vão ter que ter o mesmo tempo e que façámos muito tempo. Muito bem. Mas muito obrigado. Espero que o ocupem de uma forma produtiva também. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. É uma boa noite. Bom dia no Jornal de Sábado. Da Cic Notícias. Minha Nossa Senhora, que javardice de caraças. Isto realmente, pá... É o que eu digo, esta entrevista correu super mal. Eu não percebo como é que isto aconteceu. Como é que a Cic pôde permitir isto acontecer? Mas isto é uma javardice que não tem outro nome. Esta entrevista à Joana Amaral Dias foi uma desgraça autêntica. Uma desgraça autêntica. É que ela ainda nem sequer... Eu não a vi dizer uma única vez àquilo que vem. Só a vi. Ideias no ar. Big Pharma's, Big Tech. As vacinas. As conspirações. Ainda não percebi. Não percebi rigorosamente nada daquilo que ela defende. Nem em relação à imigração. Não percebi nada. Não houve uma única proposta. A Twitch PT está com anúncios. É capaz de testar. Eu é que desativei os anúncios neste canal, malta. Eu é que desativei os anúncios.